Bem pessoal do Verjuntos, sou Fabiano Mazzeu e eu sou Denise Caceroni e hoje a gente vai visitar vários vinhedos aqui do Chile. Roda a vinheta! 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 Então pessoal, a gente gosta muito de tomar vinho e ele está aqui no Chile, é um lugar que a gente pode ter grandes experiências. E a gente escolheu algumas vinícolas para a gente conhecer, algumas a gente só visitou, outras a gente vai fazer tour e a gente vai mostrar tudo isso para vocês. Então a gente vai mostrar e a gente está aqui no meio do vale aqui do Aconchagua, que chama se não me engano, e a gente vai mostrar para vocês várias das vinícolas aqui do Chile. E é uma delícia gente, bora lá ver. Todo mundo sabe que eu gosto muito de vinho, e isso não é novidade. E aí vem para o Chile e não curte vinhos, não tem como não fazer isso. Então a gente vai mostrar para vocês um tour de coisas de vinho que a gente fez nessa viagem, tá? E a gente não podia deixar de começar com aqui ó, Vila Conte Toro. A vinícola mais, uma das mais antigas, mas com certeza a maior vinícola do Chile. É a terceira maior vinícola do mundo. Eles produzem 6 milhões de caixas de vinho por ano. Sabe o que é isso gente? É muita coisa. O Conte Toro é produz de vinhos populares, como o Caseleiro de Diablo, que é um vinho que é muito comum no Brasil. Até o Dom Meshor, que é o topo de linha da vinícola. E hoje eu estou dirigindo. Então hoje eu não vou fazer degustação aqui, nem fazer visita à vinícola. Porque, posso ser sincero? Fazer visita à vinícola é mais ou menos como fazer assistir show de tango. É sempre muito parecido. Uma ou outra tem uma coisinha diferente. Então se você já fez, e a gente fez uma, vai ter uma ainda no vídeo hoje, vai mostrar para vocês. Então, essa aqui eu só vou passar na loja, mostrar alguns detalhes para vocês. Mas, espero que vocês gostem. Então chega de papo, vamos começar na maior de todas, a Conte Toro. Se está grávido, não beba. Se está dirigindo, não beba. Se é criança, não beba. Agora se você é homem, 300 ml por dia. 200 ml a mulher em dias alternados. Essa é a recomendação aqui da Conte Toro. Eu discordo. Por que eu tenho que beber menos? Nos programas de vinho que tem aqui, tem degustações bem simples, né? Que você toma três vinhos. Mas tem degustações muito complexas, que você vai testar todos os vinhos. Desde toda a linha Dão Meshor, por exemplo, tem uma visita ao parque, tem visita à casa principal, de onde foi fundada a família, fundou a Conte Toro. E eu acho que vale a pena, sim, para quem gosta de vinho, ou para quem não fez nenhuma visita, vir conhecer a Conte Toro. Tchau, Tchau. 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 Então, gente, os vinhos aqui, a vinícola tem toda a linha de vinhos, começa desde o mais barato, aqui um Leite Herbert, que é um vinho de sobremesa, e vai até os vinhos top de linha da vinícola, que estão dentro de uma outra vinícola. Então, Denise? Dentro de uma vitrine. Uma vitrine dentro da adega, desculpa, é adega, é o que ele fala. Pode se divertir. Estou começando pelos mais baratos. A beleza do diabo. Eu vou colocar aí para você os valores, para você saber. Olha a minha imagem, uma sala de degustação para você não saber. Aqui tem uma sala de degustação. Vamos, gente, não vamos aqui. Vamos, gente, não vamos aqui. Vamos, gente, não vamos aqui. Aqui é o Marquês de Cajaconte. Aqui é o Marquês de Cajaconte. Aqui é o último, que é o principal vinho deles. Aqui tem um bem famoso também, que é o Alma Vivo. Olha as caixas que lindas. Além dos vinhos, tem muitos acessórios, tem camiseta, tem boné. Tem muitas coisinhas para você levar daqui. Tem até jaqueta. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Então, pessoal, mais uma vinícola hoje. A gente está na Cozino Macu. É uma vinícola que é muito legal porque ela está dentro da cidade de Santiago. Então, ela é muito fácil de vir. A gente está no bairro... Que bairro que a gente está? Las Condes. Las Condes. Para cá são 10 quilômetros. É muito pertinho, por dentro da cidade. Tudo tranquilo. É um barato que tem os vinhedos dentro da cidade. Isso é muito legal. E a Cozino Macu, a gente também não vai fazer o tour. Por quê? Porque vinícola, essa gente que eu já conheço quase todos, né? É um visual muito parecido. A gente veio para a lojinha comprar algumas coisas que só tem aqui no Chile, que eles não exportam. Tem um vinho aqui que chama Gris, que é muito legal. Agora, se você quer fazer a experiência, tem muitas experiências diferentes aqui. E tem uma coisa muito legal. Então, três vezes por dia, eles têm tours em português. Sim, tours em português. Então, isso ajuda bastante para quem tem alguma dificuldade de língua. Então, às 10 da manhã, se não me engano, 10 e meia, meio-dia e quatro horas tem tours em português. E tem vários tipos de tours. Desde três vinhos e com essa vinícola, até os ultra premiums e conversando com o enólogo, tudo da vinícola. Então, tem todos os tipos de preços. Então, chega de papo, vamos conhecer a Cozino Macu. Olha que legal. Um dos tipos de tour que tem aqui é de bicicleta. E elas são bem bonitinhas. A loja é pequena. É praticamente só esse espaço. E assim como nos outros vinícolos, tem outros produtos além dos vinhos para comprar. Vamos dar uma olhada. Olha que bacana. Tem um quebra-cabeça. Aqui tem um cartaz, tem sabonete, saia de banho. Alguns livros. E aqui a gente tem a tabela de preços. Que eu vou deixar aí para vocês. Aqui a gente tem uma sala de degustação. E aí Tchau. Tchau. Então, a gente está na Vinícola Miguel Torres, no Varelo Curicó, aqui numa região de cerca de 200 km de Santiago, e a gente está no restaurante La Botteguita. É um restaurante que é dentro da Vinícola e tem um almoço aqui que a gente vai fazendo com a harmonização, o menu com uma entrada, que vai ser acompanhada por um espumante. Depois a gente tem o prato principal, que é uma carne baseada com um Cabernet Sauvignon, e depois a gente vai por uma sobremesa com um vinho de sobremesa. E você pode ter esse menu de degustação sem os vinhos também, para quem não vai dirigir ou vai dirigir. E tem também alacarte, que a pessoa pode escolher o prato e o vinho que quiser. Vamos tomar esse espumante aqui do Varelo Curicó, de Pinot Noir. Essa é a entrada, expliquem em português. É pescado com queijo e cremoso. E é cremoso. E sabroso, muito sabroso. E o que você quer fazer? É um dia que você tem mais dinheiro para comprar um vinho de 300 lucros. Eu vou viajar no primeiro dia. Esse aqui é o prato principal. Olha que delícia. E a Kendra pediu uma pasta vegetariana com cogumelos. A gente agora vai tomar um moscatel, dias de verano, com a sobremesa. Vamos lá. A gente está aqui no Jardim de Variedades. Vamos dar uma olhada, o que é isso? Aqui é um pequeno vinhedo com uma amostra de cada tipo de uva. Algumas a gente consegue ler o nome e outras a gente não consegue ler o nome. Mas é muito interessante. O Fabiano pegou ali uma carmenere. Quer experimentar? Você vai falar o que você achou. Hum, boa, docinha. Olha a videocassetada. Paz. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Boa também, diferente da outra. Agora a gente vai para a sala de visitas. Vamos para a sala de visitas para comprar alguns vinhos. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que vocês estão fazendo, chicos? Tomando uva. Comendo carmené no pé. Hum, muito bom. A casca é grossa. Tem semente. Mas é muito doce. Muito doce, muito gostosa. E olha que caixão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O meu é milanesa, porque a Denise queria comer milanesa e eu pedi para ela dividir comigo, com papas, maionese de joão e huevo. Aqui é uma corvina com cogumelos. E aqui é um ribeye, com chimichurri e quase um ratatouille, né, Gabriel? E o seu é uma entranha que é a praldinha. Essa batata deve estar maravilhosa. Minha. Nossa, nós combinamos que metade é cada um. Minha. O meu é uma sobremesa de abacaxi com chocolate. Frutilhas com azeite e chocolate branco. E do Gabriel e da Kendra? É um úmido de chocolate. Depois da visita pela vinícola e desse almoço delicioso, nós aproveitamos para começar a nossa digestão, comprando algumas garrafas de vinho na lojinha, para a gente trazer para o Brasil. Esses que vocês estão vendo, variam entre 100 e 200 dólares mais ou menos. Mas existem outras opções com preços muito mais atrativos. Na lojinha também é possível adquirir outros itens, como roupas e acessórios. E finalizamos o nosso passeio no Mirador del Angel. Um mirante de onde é possível ver toda a vinícola. Vale lembrar que o acesso é difícil para pessoas com baixa mobilidade. Mas se esse não é o seu caso, se você não tem dificuldade para se locomover, vale muito a pena a visita. Pois a paisagem é exuberante de tirar o pôlego. Uau! E aí E aí E aí E aí E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, dá aquele joinha maroto para a gente, que é muito importante. E se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma observação para fazer, coloca aí embaixo nos comentários que a gente sempre responde. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima. Vem ver junto com a gente, vem!